O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse ontem durante uma live que não dá mais para tolerar a situação que se passa com o Ministério da Saúde e que o Exército está se associando, abre aspas, a um genocídio, fecha aspas. A gente lembra que o Brasil está há mais de 50 dias sem o Ministro da Saúde. Vamos ouvir. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. O Ministério da Defesa emitiu uma nota em que afirma que as Forças Armadas atuam diretamente no combate ao novo coronavírus por meio da Operação Covid-19. Segundo o Ministério, são empregados diariamente 34 mil militares, efetivo maior do que o da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. E que os resultados mostram que a operação está atingindo os objetivos a que se propõe. O Ministério reforçou ainda que tem o compromisso com a saúde e com o bem-estar de todos os brasileiros de norte ao sul do país.